Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E se acomoda bem, porque finalmente nós voltamos a falar de The Witcher 3 nesse canal. Que saudade que eu tava, mano! E eu tenho certeza que muitos de vocês que acompanham The Witcher nesse canal também estavam com saudade, não é verdade? Pra ser mais exato, pessoal, hoje nós vamos falar de The Witcher 3 Wild Hunt em sua versão mais nova, né? Pra geração atual de consoles, que chega no dia 14 de dezembro, aí no próximo mês, né? Nós acabamos de ver a primeira demonstração do gameplay dessa nova versão. E neste nosso vídeo eu quero apontar quais foram as melhorias, se estão ou não significativas, o que o pessoal esperava versus o que o pessoal recebeu, e mais uns dois centavos de pitaco aí, tá? Se você quer ver a minha opinião, fique à vontade até o final desse vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like agora, seu comentário depois pra ajudar, e principalmente, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, beleza? Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal pra tirar suas dúvidas diretamente comigo em tempo real num grupo exclusivo, entre outros mimos que só os membros têm. Com um valor bem pequenininho, cara, você realmente faz a diferença, ajuda o meu trabalho, e eu agradeço muito desde já. Bom, pessoal, a começar pelos pontos que eu, sinceramente, mais gostei nessa atualização que vai chegar. Quem me conhece sabe que... Qual, né, vai ser aí o primeiro tópico? O modo foto, mano. Finalmente o jogo vai receber o que eu queria desde sempre nele, um modo foto digno pra que a gente, né, consiga capturar todas as movimentações do personagem, todas as cenas, todos os cenários, né? Mano, quem já jogou The Witcher, ele sabe que esse jogo é um absurdo no quesito cenário. É um cenário imersivo, movimentado, e que nunca foi possível ser capturado sem usar o famoso print, né? Agora não. Com a nova atualização, o modo foto vai estar presente, e já tô pensando em refazer praticamente todas as thumbnails dos vídeos sobre The Witcher aqui no canal, agora com fotos que eu mesmo vou fazer, né? Agora, é possível, então é só querer e usar. Novos trajes pro Geralt vão estar disponíveis nessa atualização também, e isso é outra coisa que me deixou muito feliz. Pô, meu, é muito mais conteúdo pro canal. Eu adorava, né, fazer vídeo de dicas sobre o jogo, tutoriais, e eu sei que muita gente aprendeu esses macetes aqui com a gente, então ter novas coisas, né, a se caçar no mapa, vai dar um up no meu trabalho, vai ser muito legal, e eu adoro, particularmente, né, trajes, roupinhas, essas coisas no jogo, quem me conhece sabe que eu sou tarado por esse tipo de coisa. Então, já saber que nós vamos ter novos trajes me deixa muito feliz. Ainda não se sabe, né, quantas armaduras ao todo vão estar disponíveis, mas só nessa apresentação que a gente viu agora há pouco, já foi possível notar aí umas quatro, cara. A gente viu, né, duas versões aí do The Witcher da Netflix, sendo uma armadura da primeira temporada, e outra armadura da segunda temporada. Também vimos duas novas armaduras que me deixaram bem sedento aqui pra procurar, né, quando o jogo sair. Uma mais sutil, né, branca, tal, achei bem bonita, né, branco com marrom, tal, preto, e outra completamente colorida, adornada, um armadurão mesmo, tá ligado? É como eu falei, certamente a gente vai ter outras, né, mas não foram mostradas, eles disseram que vão ter algumas surpresas, tal, mas a gente vai pegar tudo. A terceira novidade que me agradou demais é a opção que a gente vai ter pra deixar a câmera mais próxima do personagem. Não chega a ser algo tão próximo como God of War, mas, velho, não é que ficou da hora, mano, sério, eu gostei, tá? Já era legal o modo original, mas agora, podendo ver mais detalhes do personagem, isso só veio a somar. Repito, eu gosto muito de roupinha, de traje, então poder ver os detalhes disso mais próximo nunca é ruim, né? Eu já vou dizendo que é bem possível que toda a nossa nova gameplay do jogo seja nesse modo mais próximo, tá? Pausa o vídeo aí e já comenta aqui se você também curtiu essa nova opção e também aproveita pra deixar o like caso ainda não tenha deixado, tá? Galera, isso ajuda mesmo o alcance orgânico do meu vídeo, tá bom? Dá essa força pra nós aí. Agora nós teremos texturas em 4K, coisa que só era possível nos PCs, sem contar que essas texturas, né, foram todas mexidas pra esse patch, então a gente pode esperar aí não só algo mais nítido, como também modificado, melhorado, sejam nos matos, nas águas, pedras, trajes, personagens, céu, nuvens, cara, isso é um grande update. Finalmente, vamos jogar nos consoles o game a 60 frames. Pelo que eu pude entender, a gente vai ter os modos de fidelidade e performance, né, sendo esse último aí com 60 FPS. O jogo em si, ele é muito gostoso e isso não é de agora, isso é desde sempre, né, mas convenhamos, pessoal, que hoje em dia, jogar a 30 frames não é legal, né, eu até vi galera comentando que tentou jogar o game, mas por estar, né, a 30 nos consoles, dropou. Ainda existe jogos atuais, né, a 30 frames? Existe, né, mas é indiscutível que a fluidez melhora qualquer gameplay, pessoal. Então, eu estou super feliz com o recurso chegando agora e eu tenho quase que certeza que dá, entre as duas versões, né, a performance ou a fidelidade e tal, nós vamos jogar a performance, tá? O jogo vai ter suporte ao ray tracing e acredito que mais vai se aplicar aí para iluminação do que para brilhos e reflexos propriamente dito, tá? Todavia, obviamente, esses pontos também vão ser abordados. Já vimos bastante mods do jogo com essa função e eu acho que agora, de maneira oficial, nativa da versão e disponível para todo mundo, não só para o PC, né, pô, cara, isso vai ser muito legal, é muito bem-vindo. E eu digo todos, tá? Digo consoles atuais, tá, pessoal? Pelo que foi mostrado, o ray tracing é o modo de jogo, é, né, um modo de jogo. Eu acho que seria a versão, né, fidelidade, que aqui eles não colocaram esse nome e colocaram o nome de ray tracing. Então, a gente vai ter a opção de performance a 60 frames e a ray tracing, que embora eles não tenham dito ou eu não prestei atenção, né, mas acredito que a ray tracing seja a 30 frames, tá bom? Cara, uma nova adição também muito bem-vinda é o save na nuvem. Agora, se você joga o jogo num PlayStation 5 e depois trocar o seu console para um Xbox Series, o seu save pode ser transferido, pô, isso é animal. Durante a apresentação, em um momento bem breve lá, foi dito que conforme a gente for jogando, tal, a gente vai ter respostas no controle da nova geração, principalmente no combate. Segundo os desenvolvedores, conforme você bate, defende, lança os sinais, tudo isso vai ser possível sentir no controle, velho. Acredito que ele estava se referindo, né, ao DualSense. Cara, isso vai ser massa pra caramba. Outra coisa que foi confirmada é que nós teremos conteúdos baseados na série da Netflix. Nós já comentamos sobre os trajes, mas também a gente vai ter novas quests baseadas na série, que segundo eles, conseguiram linkar, né, narrativamente, aí com o jogo original de maneira bacana e eu mal posso esperar pra ver. Há mais surpresas quanto a isso, mas eles não se aprofundaram, eles querem que os jogadores descubram, tal. Cara, eu tenho quase certeza que esse jogo vai estar lotado de coisas novas, easter egg, um monte de coisa, cara, arma, vai ser lindo, tá? Vai ser possível utilizar novos filtros no mapa do jogo, removendo localizações e itens, pontos e tal, pra ter um mapa mais limpo, mais clean, né? E segundo o que eles mesmos disseram, um gameplay mais explorativo, tá ligado? Seria o mesmo que jogar o game procurando e encontrando coisas por conta. É uma nova abordagem pro jogo, mas algo que já existe em outros games mais recentes de mundo aberto. Caso você queira experimentar, né, essa experiência aí com The Witcher 3, vai ser possível, fica por conta, tá? Algumas correções também foram feitas em missões que bugavam por padrão, pelo que eu entendi, coisas desse tipo. Comentaram também sobre uma mudança no caminhar do personagem, no sprint, pra falar mais cirurgicamente, né? Quem já jogou o game, tá ligado que o Geralt por default, por padrão, ele parte de um caminhar pra um sprint, uma corrida, simplesmente se você for avançando com o analógico, certo? Como muitos jogos hoje usam botão pra correr, agora eles adicionaram também a opção pra você poder mudar isso caso você deseje, tá? Por exemplo, caso você queira que a corrida do personagem só aconteça com o pressionar de um botão, só mudar nas configurações do game e legal. Quem já é acostumado com o jogo, acredito que não vai mudar, eu vou até experimentar pra ver qual é que é, mas eu já tô acostumado com o sprint do Geralt, né? Usando ali o analógico mesmo. Vamos ver como é que vai ser aí. Pessoal, vai ser possível pausar as cutscenes também, função que não era possível na versão original por motivos que eles não mencionaram em detalhes, mas agora você vai conseguir pausar o jogo durante a cena. Sei lá, mano, deu um apertão, precisa sair correndo. Antes você tinha que esperar a cutscene terminar, agora não, você pode pausar também, tá? O tamanho das coisas da tela, o HUD, pra ser mais técnico aqui, agora pode ser alterado também. Você pode aumentar o tamanho não só das legendas, como também de ícones pela tela toda, mini mapa, esse tipo de coisa, tá ligado? DLSS e FSR, eu acho que é o nome, da função, também foram adicionados pro PC, trazendo assim mais possibilidade, né, de um jogo mais fluido utilizando menos do seu computador. Quem tá ligado, quem conhece essas funções sabe que ajuda absurdamente, cara, então é legal que eles estejam trazendo isso também pro PC, como também outros recursos exclusivos do PC, como melhoria de reflexos em várias coisas, como armadura, água e tal, isso é bem legal. Galera, é assim, vou falar bem real pra vocês, tá? É um puta pet com preço zero, repito, essa atualização é completamente free pra todos os jogadores, né, e eu vou ser bem franco com vocês, tá, pessoal, de verdade mesmo, veio muito mais do que eu tava esperando, tá? Quem tava na live viu e ouviu o que eu tava esperando antes de começar, porque eu comentei, eu só queria melhoria de textura e 60 frames, velho, veio muito mais, muito mais do que eu tava guardando, nem sonho eu ia esperar um modo foto nesse jogo, uma câmera mais próxima, jamais, cara, fora as trocentas outras coisas que nós vimos aqui e que certamente eles não vão falar e a gente vai descobrir no vídeo, né? Inclusive, teve uma hora que o cara comentou assim que às vezes as pessoas vão olhar e vão falar ah, mas isso aqui não mudou muito, não sei o que, mas ele garantiu que tudo foi mexido, cara, no quesito de textura e tal, pô, legal pra caramba, eu, repito, veio muito mais do que eu tava esperando. Uma coisa que eles não falaram, mas que eu senti falta é algum comentário em relação ao NG+, do jogo, fatalmente, por algum motivo, cara, esse jogo só tem um NG+, eles precisavam implementar aquele NG+, infinito, tá ligado? Precisa ficar fazendo quantas vezes você quiser e embora eu queira, né, que eles coloquem isso, nada é confirmado até o momento. Se tiver alguma atualização a respeito, eu volto aqui pra poder comentar com vocês. Eu notei que muitas pessoas ficaram em dúvida sobre as mudanças visuais, já que a transmissão deles infelizmente tava a 1080p, mas vendo esse vídeo agora, pessoal, com tudo em 4K, você continua pensando assim? Não mudou nada pra você? Vale ressaltar, ó, cara, isso é importantíssimo, não é um remake e várias pessoas ainda tão achando isso, pessoal, é um patch de nova geração. Nem sei se é certo dizer que seria um remaster, porque na verdade não é, é um patch de melhorias pra nova geração e só. Não esperem ver um jogo novo, porque não é isso que vai acontecer aqui. Isso é o que vai acontecer com The Witcher Remake, o remake do primeiro jogo que já foi confirmado pela CD, tá ligado? isso sim a gente... Nossa, começou a chover aqui, mano. Se vocês ouvirem aí, é isso aí, tá? É chuva. Mas isso sim é o que a gente vai, né, esperar nesse jogo novo, uma reformulação praticamente completa e se não vir, se não vir, né, a gente vai cobrar por isso e tal, mas o patch não, pessoal, são duas coisas totalmente diferentes. Tendo dito os meus dois centavos de pitaco, eu quero saber os seus três centavos de pitaco. Comenta nesse vídeo o que você... Nossa, mano. O que você achou, né, de tudo que foi falado, de tudo que foi mostrado, se tem alguma coisa que eu esqueci, comenta aqui também, tá? Eu vou ser sincero pra vocês, já tô reinstalando o meu game e certamente... Cara, sem medo de errar, a gente vai jogar muito isso em live aqui. É como eu falei na live, eu não sei da onde eu vou tirar tempo pra fazer lives de The Witcher, mas eu vou fazer, tá bom? Se vocês estiverem, né, aqui comigo, cara, vai ser ainda mais espetaculeiro, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, não se esqueça de comentar o vídeo, compartilhar, deixar seu like, faz isso aí, meu, ajuda nós, dá essa força, é tudo muito lindo e eu agradeço. Beijo, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.